Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Andressa Moraes e hoje eu vou ensinar para vocês uma maionese caseira sem óleo, deliciosa, super fácil de fazer. Para conferir é só continuar assistindo o vídeo. Vamos começar adicionando 4 ovos cozidos, uma caixinha de creme de leite, vou adicionar também salsinha e cebolinha, mas é a gosto e totalmente opcional, tá bom? Sal a gosto, não precisa ser muito sal, tá bom gente? E agora é só liquidificar por aproximadamente 3 minutinhos e tá pronto. Gente, olha só a cremosidade dessa maionese, super fácil de fazer e fica uma delícia gente. E essa é a consistência dela sem gelar, tá bom? Quando ela vai para a geladeira ela fica ainda mais consistente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder as próximas receitas. E se você quer mais receita de maionese caseira é só comentar aí que eu vou estar trazendo mais receitas para vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo! E até o próximo! E aí E aí